E olha, tem novidade, viu? Sempre tem novidade aqui pra você que acompanha a gente diariamente, olha, aqui na telinha, viu? Sempre, você é parceiro, a gente sabe por isso que a gente faz questão aí de trazer muitas notícias. E olha, hoje vai ser inaugurada a nova sede do SBT em Rio Preto. A mudança aí faz parte do pacote de investimentos de 9 milhões de reais feito pela emissora no interior de São Paulo. Um estúdio novinho pra levar aí muito mais informação e entretenimento pra você que nos acompanha. E é pra lá que a gente vai agora com a repórter Joyce Cremonese. Joyce, boa tarde pra você. A gente tá curioso, conta tudo. Ai, Jéssica, não é só você que está curiosa, não, viu? Tá todo mundo mesmo curioso pra saber como que ficou, né? A nova sede do SBT aqui em São José do Rio Preto. Uma ótima tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Olha, como você disse, o investimento foi de 9 milhões de reais, né? No grupo todo, né? Que compreende aí três emissoras. São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Araçatuba. E entre o investimento, né? Está esse prédio que é o dobro do tamanho do antigo prédio em que nós estávamos. E ele está localizado num bairro super tradicional aqui de São José do Rio Preto, que é o Alto da Boa Vista. E tá todo mundo curioso pra saber, sabe o quê, Jéssica? O nosso estúdio. Será que a gente consegue dar uma espiadinha? Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui, revelar algum segredo. Opa, Mira! A gente pode ver, Mira? Acho que não. Não, não. Ainda bem que eu estava aqui. Deixa a gente ver só um pouquinho. É meio-dia e 45. Boa tarde pra todo mundo. Pois é, Mira. Todo mundo na expectativa, né? Pra conferir como que ficou esse estúdio. Eu quero saber de você, né? Como que tá? O pessoal de casa vai gostar? Eu tô com frio na barriga. Parece a primeira vez que eu tô entrando em televisão novamente. Tomara que todo mundo de casa goste. Eu gostei muito. Eu fiquei surpreendida positivamente. O estúdio ficou lindo, lindo, lindo. E não só lindo, gente. Ele ficou muito funcional. Como a Joyce disse, a gente tá numa casa que é mais que o dobro do que nós estávamos. E o estúdio também. Então, agora a gente ganhou espaço. A gente ganhou também tecnologia. A gente tá com as câmeras robôs, que isso ajuda muito, né? Pra gente poder usar todo o espaço realmente do estúdio. Trazer mais gente, mais convidados, né? Então, agora realmente a gente pode usar e abusar, né? De todo esse espaço que a gente tem aqui. Então, além de tudo isso, a gente não aumentou só de tamanho, não. A gente aumentou também em quantidade de tempo, né? Agora nós temos quatro blocos. Nós estamos com o programa cheio, com uma hora, né? Isso aumenta aí, né? Um tempo a mais, né? Pro departamento comercial. E também um tempo a mais pra gente bater nosso papo gostoso, né? Então, tá uma delícia. E sempre tem novidade, tem quadros. Nos programas, realmente uma revista eletrônica. Pra todo mundo que tá lá na hora do almoço poder aproveitar, né? Exatamente, Joyce. A gente sempre pensa assim. A gente tem que ter o entretenimento gostoso, né? Um programa leve pra hora de almoço, né? Pra todo mundo tá em casa. Ou essa pessoa, ela tem que estar se emocionando com a gente. Ou ela tem que estar se divertindo, dando risada. Ou ela tem que estar se informando, né? Eu acho que essa é a nossa obrigação de todos os jornalistas passarem uma dessas três coisas pra quem tá em casa, né? O programa é feito com muito carinho por uma equipe nota 10 de produtores, coordenadores, editores. Enfim, todo mundo ama fazer o SBT e você. E o estúdio não é só meu, não, viu? Não é só do programa. Tem o Jean Dornelas, temos a igreja também. Ele é um estúdio multifuncional, né? Onde todo mundo vai trabalhar no mesmo espaço. Ih, que espaço, né, Joyce? Então, o coração tá aí a mil. Já, já, todo mundo vai poder conferir tudo. Exatamente. Meio de 45, você vai conhecer o estúdio junto comigo, né? Que eu já vou abrir aí a nossa tarde. Então, você é meu convidado. Aqui é a extensão da sua casa. Então, eu quero que você se sinta bem-vindo. Eu quero que você mande o seu WhatsApp. Que você converse com a gente. Que você me fale aí se você tá gostando. Se você não tá gostando, eu quero continuar nosso bate-papo de sempre aqui. Tá? E tem novidade, viu, Joyce? Logo, logo tem quadros novos que a gente tá bolando aí, que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Ok, Mira, obrigada. Um ótimo programa pra você. E a gente tá aqui agora, nesse espaço, né, em que os convidados, os programas ficam aguardando, né, pra entrar ao vivo lá no estúdio. Nós temos, como a Mira falou, o Hora da Verdade com o Jean Dornelas. Nós temos também o programa Experimenta, que é cedinho. Então, uma programação recheada pra você de casa, além de colunismo social, com a Cida Caram. Aqui é o nosso hall de entrada. Você vê lá no fundo o hall da fama, né, do SBT, que são as pessoas que fazem parte da emissora. E essa emissora, né, o SBT, no interior, é uma das maiores, né, de toda a rede SBT no estado de São Paulo. Porque nós abrangemos mais de 200 cidades. Então, hoje tem festa, viu, Jéssica, aqui em Rio Preto, né, a inauguração da nova sede do SBT aqui em São José do Rio Preto. Lembrando que é pra convidados, nós vamos contar aí com várias autoridades, representantes das cidades aqui da nossa região e do governo do estado. Então, todo mundo, né, amanhã no jornal, Jéssica, todo mundo vai poder conferir um pouquinho de como que foi aí essa festa de inauguração da nova sede aqui no SBT, em São José do Rio Preto, que marca um novo tempo, viu, Jéssica? Tecnologia, qualidade e muita alegria, que é a marca do SBT. É, que a inauguração de hoje, Joyce, promete ser um sucesso. Isso, com certeza, a gente já sabe. A gente está investindo aí sempre em inovação pra vocês de casa. Mas, Joyce, eu fiquei curiosa. Não tem mais nada que você possa já adiantar pra gente mostrar aí, não? Vamos ver lá fora? Vamos lá fora, então. Vou pedir pro Diego aqui ir pra trás, pra gente mostrar, Jéssica, esse hall de entrada. Uma coisa que ficou muito famosa do SBT aqui em Rio Preto, sabe o que que é, Jéssica? A Praça é Nossa! Olha como ela está ficando linda! Maravilhosa! O pessoal que quiser, né, vir conhecer a nossa praça, hoje ela está sem o banco, porque está tudo preparado aqui pra gente fazer a festa, né, Jéssica? Então, por isso que o nosso banquinho está aqui, mas quem quiser vir conhecer também, fica o convite. Essa emissora aqui está linda e também muito funcional, com espaços maravilhosos pra gente poder desenvolver o nosso trabalho, né, Jéssica? Lembrando que São José do Rio Preto é uma cidade que é polo aqui na nossa região e nós sempre trazemos muitos entrevistados, né, de peso nos programas do Jean, no programa da Mira. Então, com certeza, a gente está oferecendo pra esse pessoal mais qualidade, mais conforto e uma casa linda, né, como que ficou aqui, que com certeza todo mundo vai gostar. Tá certo, tá linda mesmo! Vocês aí têm que aproveitar muito, vocês são muito privilegiados por estar de casa nova, cara nova nesse começo de semana. Todo sucesso do mundo pra essa nova fase do SBT e, claro, parabenizar aqui todo mundo que está envolvido nesse trabalho, que não são poucas pessoas não, viu, pessoal? Muito trabalho, muito esforço, né, Joyce, pra que tudo isso ficasse lindo, claro, pra você, telespectador. Joyce, obrigada, viu? Aproveita por aí, ótimo trabalho!